Não há nada Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu deseje mais Jesus Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu deseje mais Jesus Eu te espero a porta Eu te espero a porta Pronto pra te encontrar Eu te espero a porta Eu te espero a porta Pronto pra te encontrar Não há nada Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu deseje mais Jesus Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu deseje mais Jesus Eu te espero Eu te espero a porta Eu te espero a porta Pronto pra te encontrar Eu te espero Eu te espero a porta 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 Com a lâmpada acesa Com o olho que não falta Eu te espero Eu te espero Vamos Eu te espero Eu te espero Eu te espero Você é suficiente E eu não quero mais nada Nada, nada, nada Diga Jesus Você é suficiente E eu não quero mais nada Nada, nada, nada Jesus 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 Você é suficiente E eu não quero mais nada Nada, nada, nada Jesus Jesus Ele é Você é suficiente E eu não quero mais nada Nada, nada Eu te espero Eu te espero Eu te espero Com a lâmpada acesa Com a lâmpada acesa Com o olho que não falta Eu te espero Eu te espero Eu te espero Com a lâmpada acesa Com o olho que não falta Eu te espero Te espero Te espero Com a lâmpada acesa Com o olho que não falta Eu te espero Te espero Te espero Te espero Com a lâmpada acesa Com o olho que não falta Eu te espero Vamos declarar que é suficiente De Jesus Você é suficiente E eu não quero mais nada Nada, nada Nada, nada Jesus Você é suficiente E eu não quero mais nada Vamos aumentar o volume Da nossa voz Vamos mais um pouco Vamos Jesus Você é suficiente E eu não quero mais nada Nada, nada Nada, nada, nada Eu não quero mais nada Eu não quero mais nada Nada, 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 nada Acho que dá pra ir um pouquinho mais Vamos lá Vamos lá Jesus 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 Você é suficiente Jesus Você é suficiente E eu não quero mais nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Eu não quero mais nada Eu não tenho mais nada Não falta, Jesus, encontre-nos, encontre-nos Nós te esperamos, amado Nós te esperamos, amado Nós te esperamos Não displicentes, mas atentos Não displicentes, mas atentos Com os olhos na eternidade Com os olhos na eternidade Nós estamos à porta, Jesus Nós estamos à porta, te esperando Com os ouvidos, escutando aquilo que está do lado de fora Maranata, maranata Maranata, maranata Maranata Nós te esperamos Maranata, maranata Volta logo, volta logo Volta logo, volta logo Volta logo, volta logo Com saudade estamos, com saudade estamos preparados Nós te esperamos, Maranatha, 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 Maranatha Maranatha, 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 Maranatha Maranata, 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 Maranata Com a lâmpada acesa, com o olho que não falta Eu te espero, te espero Com a lâmpada acesa, com o olho que não falta Eu te espero, te espero Te espero Te espero Eu te espero Eu te espero, sim Nós te espero Não vamos perder esse momento Vamos dar liberdade Vamos dar liberdade Vamos entender esse ambiente Vamos entender esse ambiente Se você ora em línguas, ora em línguas agora Fala em mistérios com o Senhor Cante uma nova canção se você cantar Mas ora em línguas agora Vamos, vamos, vamos Vamos encher esse lugar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos 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 Vamos, 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 vamos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto